Gente, no vídeo de hoje, eu quero mostrar pra vocês o modo que a gente vivia antigamente pra varrer os terreiros. Só que eu vi fazer esse vídeo de hoje, porque essa noite eu tive um sonho com a minha primeira menina. Hoje ela tá com 48 anos. Foi uma menina que sofrou muito comigo na criação dos filhos. E ela, essa noite, ela falou comigo uma coisa, no sonho, porque ela tá lá em São Paulo e eu tô aqui, né? Que é Minas Gerais. Todo mundo que já viu o vídeo aí sabe da história que a gente mora aqui em Minas Gerais. São Paulo fica muito longe. Essa noite ela falou comigo assim, mãe, eu tenho... Antigamente eu tinha... Eu gostava de cortar vassoura e panhar chuchu. E hoje, mãe, eu perdi a vontade. E eu falei pro quê? Ah, eu perdi a vontade. Eu falei assim, não, amor, é porque você viveu muito tempo na cidade. Então, você... Eu dei a vontade. Mas ela tinha... Ela gostava mesmo de cortar vassoura. Onde ela vinha uma vassoura dessa aqui, ó? Isso aqui chama vassoura escorregadeira. Ela gostava de cortar, a avó dela também gostava de cortar muito vassoura. A avó dela cortava umas quatro vassouras e usava só umas duas. Quando ela ia usar a outra, ela já tinha secado. Ela jogava ela fora sem usar e cortava a outra. Era assim, porque tinha muito vassoura. Chegava assim, ó... É igual lenha. Quando a gente chega no mato, porque a gente acha muita lenha seca, a gente tem vontade de juntar tudo e trazer. Então, a menina falou com o amigo Salute no sonho sobre vassoura, que ela gostava muito de cortar vassoura, porque a gente gostava dos terreiros, tudo barredinho. E era com vassoura. Aí, as pessoas hoje estão substituindo as vassouras pros rodos, pras vassouras de piaçava, né? Vassoura de plástico que tá vindo. E não tá cortando mais vassoura. Mas a gente ainda aqui na roça ainda corta vassoura. Essa vassoura aqui chama vassoura escorregadeira, ó. E a vassoura escorregadeira, que é uma vassoura branca, que é boa também, que é mocinha, vassoura branca, que dá pros pastos lá fora. Ela dá em terra ruim, a vassoura branca. Aí, agora tá até acabada, porque as pessoas plantaram o... plantaram a bachiarba, que acabou com a samambaia, acabou com os meloso, acabou com as vassouras, com as outras vassouras, igual a vassoura branca. Nem vassoura branca não tá tendo mais. Então, pessoal, nesse aqui chama vassoura escorregadeira. Tinha uma vassoura que as mães da gente não gostavam de encoltar, não, porque dizem que fazia atraso na família. Mas tudo é bobageado, conversa, negócio de atraso, nada não. Aí, pessoal, a gente cortava a vassoura, depois de a cortadinha, a gente limpava, ó. Principalmente essa menina minha, que é uma menina muito caprichosa, ela ia e cortava a vassoura, depois eu falei, Alexandra, você já terminou? Você cortou a vassoura? Cortei. Mas ela tava fazendo esse capricho aqui, ó, juntando essas pontinhas aqui, tudo uma com a outra, limpando isso aqui, ó. E ela fazia uma vassoura, tudo dos talins limpinhos, assim, juntinho um com o outro. Aí amarrava a vassoura, cortava umas três, que a gente gastava três horas pra varrer o nosso terreiro aqui. Eu sozinha, eu gasto três horas pra varrer com a vassoura dessa aqui. Aí a vassoura acabava, a gente cortava a outra, depois, quando a gente não achava a vassoura dessa aqui, porque boi come tudo, ó, aqui ainda tô achando essa vassoura, porque aqui nesse lugarzinho aqui não tem boi, mas o boi come tudo. Aí a gente cortava dessa aqui, ó. Essa aqui também é uma vassourinha, já demora pra acabar. Essa aqui, ó. Ela dá uma florzinha azul, aí ela dá assim no lugar mais molhadinho. Essa aqui é uma vassoura, uma beleza. Então a gente juntava tudo assim, quando não tinha dessa vassoura, de nenhuma dessa, a gente cortava o alecrim. Quando não tinha o alecrim, que o alecrim tava longe, o alecrim do campo, a gente cortava o... Cortava a vassoura até de bambu. Cortava de... Aça-peixe. A gente que não deixava de... De cortar a vassoura, pra varrer terreno. Aí... Hoje em dia, não. Hoje em dia as vassouras estão vindo dentro de casa, né, pra... Pra gente comprar. E o pessoal não tá querendo ter trabalho também. Mas nós ainda mexemos com essa... Com essa luta de cortação de vassoura até hoje, que essa aqui é uma beleza, ó. Então as coisas antigas, a gente tem que sempre tá lembrando de... De tá... De tá mostrando pro pessoal que a gente viveu desse jeito. E é isso aí aqui na roça, né? Pessoal do Cidade vende do jeito, em vez de outro. E aí eu tô cortando essa vassoura aqui. E lembrando, eu fico até emocionada quando eu lembro desse tempo que essa menina minha sofreia junto comigo pra criar os meninos mais pequenos. Os meninos, os primeiros filhos, pessoal, sofrem demais. No meu tempo, né, porque os meninos mais velhos é que vai ajudar a cuidar dos pequenos. Aí eles sofrem demais porque eles têm que segurar pra mãe. Eles têm que ficar lá vigiando pra mãe fazer alguma coisa. Sofre muito. O que não sofre muito é os... É os mais novos, né, que já chegou agora num tempo bom. Então, pessoal, a luta foi grande, mas nós vencemos. Minha filha, eu tive vontade de ajudar a criar os filhos dela também, mas graças a Deus que não precisou, não. Até hoje os meninos já estão adultos, já os primeiros filhos já estão adultos. E eu nunca cuidei de nenhum desses porque não sobrou pra mim, não. Se você abraça, também ajudava a cuidar, mas não sobrou porque estava longe. Eu tenho um menino especial também que é um bebê pra mim até hoje, já com 41 anos. Então, a luta é grande, mas as bênçãos de Deus é muito maior. Pessoal, eu estou cortando essa vassoura aqui e vou juntar tudo na hora que estiver amarrando ela. Vou mostrar pra vocês. Aí, pessoal, eu esqueci o nome dessa planta aqui, desse mato, esse ramo, chama gervão. Mas a minha sogra não sabia falar direito, ela falava girubão. Ela falava, vou cozinhar um ban de girubão pra você, você vai melhorar essa dor na perna. Logo, logo. Aí a gente tinha bastante, a gente interava, porque isso aqui é bem parecido com a vassoura. Por isso que tem que olhar bem quando a gente vai pegar um remédio, pra gente não pegar o contrário, né? Tem muitas pessoas que pegam, que pegam remédio que não é e vai misturar, e não pode. Então, isso aqui chama gervão. A gente, quando a gente está com muita dor nas pernas, a gente pega e junta. Aí eu vou juntar com essa vassoura aqui, que a vassoura também é pouca, mas ela é parecida. Então, pessoal, minha menina cortava uma vassoura dessa aqui, e preparava ela juntinha, assim, ficava a vassoura bonitinha, mas eu como tenho muita paciência, eu amarro ela de qualquer maneira, varrendo, pra mim é que serve, ó. Aí, eu, minha cordinha aqui, antigamente a gente tomava uma corda de, de infalive, de imbiruçu, cipó, é imbiru de banana, pra poder amarrar, mas hoje, a gente tem essa aqui que é de fazer esteira, a gente compra um montão dessa aqui, ó, pra fazer esteira. E aí, como eu, tô sem a outra cordinha, aqui, eu vou amarrar com essa aqui, ó, mas a gente não amarrava com essa não, a gente nem conhecia, conhecia. Conhecer era, era isso aí que eu falei com vocês. Então, isso aqui, ó, amarra bem amarradinha, aperta, costuma ela frouxar, na hora que a gente vai varrer o terreiro, a gente para e faz isso aqui de novo. não sou muito boa amarradeira, não, mas, mas aqui, eu acho que vai dar certo. Aí, a gente corta, vou assim, com o vassouro, vai dar, é bom quando ela está madurinha. Cadê? 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 verde? No instantinho ela acaba, a gente precisa pegar outra. Aí, a gente vai ali no mato, olha, ali naquela matinha ali em cima, corta um cabo desse, vem, porque as pessoas da cidade tem os cabos lá prontos, lá das vassouras para comprar, né? Mas aqui a gente não precisa disso não, a gente tem bambu, a gente tem madeira mesmo. Aí, não, 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 eu costumo a cortar esses rabinhos dela, mas minha faquinha está muito pequena, costumo cortar esses rabinhos, tudo vai estar redondo, aí a gente começa a varrer. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha aqui. Ó, vai rir que é uma beleza, aí gente, vai rir que é tudo, ficava uma beleza, ficava essa folha, tudo, pegava fogo, e era tudo de boa, agora hoje, tem um rodo na casa da gente, não rodo, não rastel de plástico, tem a vassoura de plástico, tem a vassoura de plástico, aí, estão deixando da tradição antiga, mas eu não deixo não, eu quero mostrar para o pessoal de hoje, que a gente vive bem com isso aqui, isso aqui não paga nada, a vassoura a gente tem que comprar, tudo, quando o ar gasta dinheiro, gasta tempo fazer, gasta dinheiro também, essas folhas que eu varro, ela assim, porque essa terra aqui é uma terra seca, ela não tem nada de esterco nela, então a gente tem que deixar com a folha, para a planta crescer, igual essa aqui, esses dias teve muita poeira, olha aqui a chuvinha que veio, não deu nem para lavar a poeira da planta, mas ela está bonita aqui, agradeço as folhas que a gente deixa no pé, porque a gente não pode barrar tudo, então pessoal, o terreiro fica barradinho, não tem nem feio, poeira, olha que beleza, aí a gente ajunta assim, deixa eu passar aí, aí a gente ajunta tudo assim, depois a gente queima tudo, joga num buraco, ou num lugar fora do terreiro, para apodrecer, para virar esteco, a gente coloca nas outras plantas também, mas se a gente for ajuntar tudo, já nem tem lugar, de colocar tudo, quase o alcalipal, olha para vocês, lá em cima tudo é alcalipo, é, é, cabelo de pico, essas plantas aqui, dá muita folha, então pessoal, eu queria só mostrar para vocês, que o terreiro vai demorar, para acabar de ser barrido, eu, eu quero dizer para vocês, que eu moro aqui na roça, mas vivo muito feliz aqui no meu lugarzinho, apesar da gente não ter recurso, para arranjar aqui o sítio bem arrumado, porque está tudo muito difícil, mas, eu estou seguindo aqui, as coisas antigas, as pessoas que estão longe, às vezes pode ter até alguma coisa para falar, alguma crítica, mas, eu não importo com crítica não, tem pessoa que fala cada coisa, se a gente for, for analisar bem, a gente tem até dó deles, porque nunca veio numa roça, não sabe o que é o sofrimento do roceiro, mas de qualquer maneira, que Deus abençoa, essas pessoas que gostam, esses que não gostam, também, eu, eu não estou nem aí, com quem não gosta, e eu peço a Deus, que desse saúde, força para eles, entender, dar eles entendimento, sabedoria, para eles entender, a vida da cidade, e da roça também, o Senhor Jesus abençoa, nós toda, a nossa saúde, e quem gosta dos meus vídeos, aí pessoal, compartilha, né, para esse pessoal da juventude de hoje, saber o jeito que a gente viveu aqui na roça, tchau pessoal, até o próximo vídeo, que Deus nos abençoe, nos guarde, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,